Oi meu povo, hoje eu tá relembrando hoje uma coisa muito assim de antigamente, né? Porque ainda muito, existe muita gente assim, a gente já estava falando aqui em casa, né? Comentando, né? Que muitas vezes, como a gente chega num lugar, numa casa do rico, ele não oferece nada, né? Todos, né? A maioria, né? Não tô falando de todas as pessoas, né? A maioria, né? Mas a gente chega no interior, na casa de uma pessoa tão humilde, tão humilde, que como a gente chega lá, bom dia, porque no interior todo mundo está atrás de José, Maria, bom dia, dona Maria, ou bom dia, seu João, seu José. Aí ele, minha filha, se sente aí, minha filha. Aí ele se senta, né? Muitas vezes não tem nada, né? Mas vai lá dentro, com a humildade, né? Faz um cafezinho, traz pra pessoa, trata a gente com tanto amor, com tanto carinho, as pessoas humildes. E muitas vezes eu digo, gente, o que vale é o amor. Hoje em dia nós temos que ter o amor no nosso coração, né? É como Jesus fala, né? Sobre a palavra de Deus. É uma faça, um camelo. Não é isso? Não vou dizer mais o restante, né? Também tem o bem entender, do bem entender o que eu falei, né? Então, a humildade, tratar as pessoas com carinho, com amor, não importa o que seja, amarelo ou branco, ou de qualquer coisa que seja, o amor, o respeito, a atenção. Hoje em dia, gente, a gente tem que amar o próximo, tem que amar as pessoas. E é muito bom como a gente tem esse amor, como a gente chega no lugar que a pessoa é bem tratada, né? A gente quer voltar naquele lugar de novo. E isso é bom. Mas muitas vezes, como você chega no lugar que você é maltratado, você passa por lá e você não quer mais voltar naquele lugar. É isso. Então, é isso, gente. Vamos amar uns aos outros. Com amor, respeito, consideração. E a gente chega lá e fazemos um mundo bem melhor. O mundo fica mais lindo, bem melhor, mais velho. E as pessoas começam a sentir mais amor, mais paz, tranquilidade. E é bom demais reverenciar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, como Ele fala. Um amor lindo, né? Eu tenho lido muito em Apocalipse. Estava lendo a Ardéia e Vigia. Leio muito essas palavras de Deus. Hoje nós estávamos também falando sobre Jó, né? O que Deus fez e Deus permitiu o Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Menos Jó. Perdeu filho, perdeu esposa, perdeu o bem, perdeu tudo. Ficou sem nada. E Jó foi morar? Não. Jó se morreu? Não. Aguentou tudo calado, né? Cheio de lebra. Cheio de ferida. Os amigos abandonaram tudo. E ele ficou. E com muitos anos, Deus restaurou ele tudo de novo. Deu tudo novo pra ele. Mas ele nunca remunerou. Não é isso, gente? E essa palavra de Jó é uma palavra muito bonita. E eu tava também comentando hoje aqui na minha casa, né? Meu povo também, sobre muitas vezes, né? Eu não sabia. Eu tenho aprendido muito isso na palavra de Deus. Na Bíblia, gente. Eu tenho aprendido lendo a Bíblia. Muitas vezes quando eu machucava meu dedo, quando eu machucava meu dedo numa pedra ou levava uma tomada, a primeira coisa, quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que eu fazia era xingar. Hoje não, gente. Quando eu topo uma pedra, um dia desse meu bichinho, que eu tenho um bichinho de estimação, me deu uma mordida aqui com a raça e salmão de sonho. E eu fui dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde antigamente eu falava glória a Deus. E isso existe muita gente assim no mundo. Que como levantam para qualquer coisa, a primeira coisa que faz é xingar, murmurar. Não é assim que Deus ensina na Bíblia. Deus ensina amor. E Ele é daqueles que, como a gente fala de... Eu falo de Deus. Ele não é Deus que Ele chega... Ele tem... Para entrar na sua casa, Ele bate na porta. Ele faz toque, toque, toque. Você vai lá e abre. E o outro não. É de criado. Então é isso, meu povo. Deixo uma boa tarde para vocês. Quem gostar desse vídeo, comenta bastante, curte, compartilhe. Me ajuda aí.